Deixa eu dançar pro meu corpo ficar, oh dara Minha cara, minha cuca ficar, oh dara Deixa eu cantar, que pro mundo ficar, oh dara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhará Canta e dança o que dara Deixa eu dançar pro meu corpo ficar, oh dara Minha cara, minha cuca ficar, oh dara Deixa eu cantar, que pro mundo ficar, oh dara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhará Canta e dança o que dara Música